Dia de talvez mudar de time. Chegamos aí na nova janela de transferência, mas antes temos aqui 6 pontos de habilidade para distribuir. Já deixa o like e vamos junto aqui, rapaziada, com o modo carreira jogador. Bom, eu falei, vídeo passado, que talvez eu iria investir nisso aqui, ó, fintas 5 estrelas, pra gente ficar aí o máximo possível de habilidade, né, com habilidade aí, tipo, nível absurdo e ajudar a gente dentro de campo. Então, 3 pontinhos, eu ainda tenho 3 pontos pra utilizar. Os outros 3 pontos vou utilizar em finalização. A gente vai ganhar ali 3 pontinhos em finalização, um chute de longe e pênaltis, né? A gente tem pecado um pouco nas finalizações, então acho que vai ser importante. Outra coisa que eu vou mudar é o seguinte, a gente tem esses espaços aqui, né? Olha só, eu vou tirar força físico e vou botar aqui rabiscante. Aumenta as habilidades de condução e fintas ao conduzir a bola também concede a característica firula. Pronto, a gente vai rabiscar demais. Bom, episódio passado, pra quem não assistiu, eu pedi pra sair. A gente tá em janeiro e agora é só aguardar uma proposta chegar, tá? A janela de transferência tá aberta, como diz ali embaixo do nosso time, ó, Suen City. Porém, a gente tem alguns jogos e a gente vai jogando até a proposta aparecer. Se não aparecer, não tem problema, a gente vai fazer aparecer, manos. Inclusive, saiu na mídia, ó, Lucas faz pedido para ser transferido. Ele acredita que seu futuro reside em outro lugar, né? Que belas palavras, mas a gente quer só sair. Eu mudei o lugar da câmera, manos, tá? Então, eu tô olhando pro lugar antigo, mas a câmera tá aqui, ó. Então, se eu olhar torto assim, desconsidera até eu pegar de novo aqui a direção certa. Não sei por que eu tô fazendo isso. Eu olho pra lá, mas é pra olhar pra cá. Enfim, a gente vai enfrentar o Luton Town, só que é pela Emirates Cup, tá? Geralmente, jogo de Copa é um pouco mais complicado, sempre é um sufoco danado. Porém, nosso jogador tá com 5 estrelas de fintas. Vamos ver como é que vai sair isso dentro de campo. Tá valendo, começa a partida. Rapaziada, quem não deixou o like, muito importante. Deixa o likezinho, se inscreva no canal, tá? Dá aquela força, ó. A gente aqui já entra pra cima, ó. Dando uma pedaladinha. O cara já vem nervoso em cima, mano. Calma aí, segura a onda. Dominou bem, se manda. Mais uma pedalada aqui. Bora pra cima. Nossa, mano, devolveu a bola meio estranha aqui, hein. Ah, tocou mal, filho. Tocou mal. Tem que ir. Vai, Manny. Vai em cima. O Jones faz o cruzamento. Ó a cabeçada ali, mano. Quase. Um lance perigoso. Bola pra gente. Dá uma pedaladinha. A gente tá pedalando muito bem. Já escapou do primeiro. Se manda ele. Mais um drible. Ai, adiantei demais. Agora eu vou ser fominha demais, rapaziada. Eu tô rabiscante. Lá vem os caras. Que lance perigoso. O passe atrás. A batida. Fischer. Calma aí. Boa. Saiu bem. Fazer o passe aqui. Boa. Quem sabe o contra-ataque. Já pedi a bola. Vamos lá. Na velocidade. Segurei. Passar lá. Não. Eu juro pra vocês que eu passei lá no meio, né. No meio ali tinha um cara chegando. Não nesse atacante ali, velho. Tô com um pouco de liberdade. Protege aqui. Sai do primeiro. Dá uma giradinha. Não vai dar. Não vai dar. Eles tão marcando bem, cara. Tô até com liberdade aqui. Vamos tentar aquele chute. Aquela curva. A batida. Quase, mano. A bola desviou em alguém ali. Quase matou o goleiro. Essa batida aí, mano. A gente fez um golaço. Se a gente faz outro aí, pronto, né. Ó, foi mão, hein. É que não tem mão aqui. Mas foi mão. Foi o braço, né. Mão que eu diga que pegou no braço. Tira ali a zaga. Pode bater colocado de novo. Jones. Mano, se meteu na frente. Já dominei. E já faz a batida com curva. Meteu a cabeça. É mais escanteio pro... Swain City. O time vai jogando um pouco melhor. Vamos tentar a cabeçada. Passada. Pegou o goleiro. Final de primeiro tempo. A gente melhora, né. Eles chegaram, mas, mano... A gente tá jogando melhor. Ó, os caras chegando, mano. Consigo fazer o passe atrás. Tá sozinho. Vai, 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 filho. Boa. Chegou bem a zaga. Vamos ver se rola um contra-ataque. Eu tô muito longe. Passar no meio aqui, ó. Boa. Treinador me botou no ataque, ó. Nova posição atacante. Mudou a tática. Boa jogada. Pode até cruzar aqui, ó. Dominou. Bateu cruzado. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola. O goleiro ia salvar fácil. Pressão nossa. Tem que vir alguém aqui pra eu passar. Bola lá do outro lado. Bolão. Bora, Mane. Capricha. Vem o passe. Ah, tá impedido. Eu já ia correr lá pro segundo palma. Ó, que lance perigoso. O Bell vai chegando com muita liberdade. Vai cruzar, vai chutar. Tá com espaço pra tudo. Fischer salva. O cara dormiu, mano. O cara, o que eu digo, é a nossa zaga dormiu, né. O cara foi bem. O Bell quase fez. Bola vai sobrar com a gente. Quem sabe uma arrancada daquelas. Vamos lá. Vamos pra cima. O cara deu espaço. Ele deu espaço. A gente se manda. Como a gente gosta. Lá vai, Lucas. Pode fazer. Faz o passe. Pra marcar. Bateu. Gol. O Suen se marca no finalzinho. E o medo de perder o gol, hein, mano. Eu fiz o passe pra ter certeza que a gente não ia perder, tá. Porque às vezes eu faço isso aí, ó. Eu chuto direitinho, o goleiro pega, a bola vai pra fora. Eu vou passar pro Peterson ali que ele tá seguindo eu, tá acompanhando. E ele vai fazer. E ele fez. Ele fez sem goleiro. Com gol escancarado à sua frente. Um a zero aos oitenta e oito. Pra gente conseguir a classificação. Pra ficar bom pra gente. Final de partida. Conseguimos eliminar o Luton Town. Luton Town. E estamos vivos aí na Emirates Cup. Vitória. Importante. Olha só. Isso aqui é da hora. Em grandes atuações de Lucas chamam a atenção. Pra gente que tá procurando um time aí melhor. Um time talvez de primeira divisão. Realmente tá em destaque. É ótimo, né. A gente tem feito bons jogos. Mas nem tudo é festa na vida de jogador. A gente tem que ralar muito. Então vamos fazer o treino de hoje. Bora lá, ó. Um treino de situação de ataque. Jogada ensaiada. E um treino aqui de passe. Indicadores em ângulo. Vamos lá. Então primeiro aqui situações de ataque. Bora lá. Faz o gol aí, filho. Eu acho que vai ser tranquilo. Opa, nem tanto, né. O passe foi bom, hein. Aí não pode perder não, pô. Passezinho desse. Demorei pra passar. Demorei pra passar. Tá rolando ainda. Eu não sei se tem tempo. Escapou. Golaço. Vai passar aqui. Boa bola. Faz o gol. Aí já deu espetacular, mano. E esse treino é mó legal, né. Toma. Hum, se faz. A gente tá rabiscante. Eu esqueci disso. A gente tem que usar mais o drible. Ele golaço. Piruê, mano. É durão aqui, hein. O cara é durão pra driblar. Mas ó, até que é bonzinho, pô. Acho que nosso time reserva tão ruim. Os caras que tão marcando ali não conseguem dar conta dos dois. Bom, faço esse aqui primeiro. Jogadas ensaiadas, falta. Esse aqui eu acho que vai ser mais complicado, tá. Vamos lá. Será que eu consigo fazer? Pô, até que tinha uma direção boa, né. Agora é um escanteiozinho do nada. Faz. Quase. Pô, e essa câmera aí, mano? Bugou tudo. Bugou tudo a câmera, velho. Que isso? Ó, tá tudo bugado, mano. Olha, eu não consigo ver. Deixa eu bater assim pra ver. Cara, tá tudo bugado, velho. Olha como é que eu tô fazendo o treino. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa, golaço. Que bizarro, mano. Tentar fazer o gol assim. Caraca, quase que eu meti o gol ainda, tá. Aí, pênalti a gente tem que fazer. Apesar de a gente não ser um exímio cobrador de pênaltis. Aí, ó. Se tivesse mais um pênaltizinho, mano. Mais um pênaltizinho a gente tirava nota máxima, eu acho. Vai, vai, vai. Desiste, não. Letra B, mano. Eu vou ficar com esse desempenho B aí, porque tá meio bugadão. Tá meio ruim de fazer as atividades. E vamos continuar aqui. Agora é só passe. Opa, mas era pra passar lá, né? Viajei. Aí, ó. Vai lá. Tranquilinho, mas eu errei ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai fechando o tempo, ó. Ô, eu apertei pra passar e ele não passou. Solta a bola, mano. Ô, louco. Não é possível, cara. Ah, esse aqui eu vou repetir. Não é possível que eu fique com nota B aqui, não, mano. Mal fácil o negócio. Pronto. Nota A. Esse aqui foi fácil, mano. Não sei como eu errei na primeira vez. Então é isso. Bom, os treinos de hoje vão ser esses. A gente só vai repetir eles. Bom, o que eu mais temi aconteceu, né? Direção não quer liberar aí o jovem de 18 anos, Lucas. Então a gente vai ter que bater o pé, mano. Vamos ter que ir lá, falar com o diretor, com o presidente. Falar, não, a gente quer sair, pô. Esquece. Mais uma vez aqui, ó. Pedir transferência. A gente foi lá e, mano, conversando, enchendo o saco. Porque a gente quer sair do Swain City. A única coisa que a gente tem que ficar ligado é que, olha só, a gente tem mais praticamente duas semanas, três semanas aí até acabar a janela de transferência, até fechar. Então tem que ficar muito ligado. A gente tem um jogo agora contra o Queen's Park Rangers. Eles têm 37, a gente tem 10 pontos a mais. A gente tá tentando ali chegar no G6. A gente entrou no episódio passado, mas saímos. Vamos ver se a gente consegue voltar agora com esse jogo. Começou, hein? Começou a partida. Bola pra gente. Dominei aqui, mano, na estica. Já toquei. Ó o Grimmis, passando. Solta a bola, Grimmis. Vamos tentar a batida. Bateu em cima do goleiro, mano. Boa jogada, mas o chute foi mal. Lá vai ele. Vou tentar encarar aqui, hein? Fazer um passo do lado. Aqui, aqui, aqui. Fechou a marcação. A gente consegue escapar. Lá do lado, ó. Boa bola. Agora corre lá pra trás. Vem o cruzamento. A gente vai acompanhando, mas... Se fosse um pouco mais alto, a gente chegava sozinho lá atrás, mano. Psi, mano, pirou é. Vai carregando. Foi bem, mano. Carregou bem a bola. Agora eu dei... Boa opção de passe. Chegou o Laird ali, mano. Não deixou driblar, não, pô. O cara tava atento. Tamo chegando junto pra ajudar aqui. O cara ganhou no corpo. Tocou atrás. Driblou. Vai chegando o Quinz. Tira ali a zaga. Final de primeiro tempo. Zero a zero, mano. O Quinz começou mal a partida. E depois eles não deixaram a gente jogar. Simplesmente assim. Bora lá, hein. Segundo tempo já tá rolando. Boa bola. Ai, escapou. Escapou dele, pô. Lá vem o Quinz Parcrange. Vai chegando. Marcação. Isso. Fechou bem. Vai fechar aqui, ó. Olha lá. Ah, bolão. Bolão. Botou na frente. Pra fazer. Bateu em cima do goleiro. Não, mano. No treino não perde, pô. No treino não perde um gol desse. Pior que nossa movimentação foi perfeita, cara. Eu fui ali no meio da zaga e o... O nosso companheiro passou direitinho, velho. Foi um passe absurdo. E eles vêm sempre pela ponta, ó. Só que só... Driblou fácil. Driblou fácil. Tocou atrás. Vai bater. Faz o lado... Nossa senhora. Jogada linda. Vamos ver se a gente consegue contra-ataque. Fazer o passe. Já vou partir. Boa bola. Dei boa opção. Os caras estão... Opa, ficou pra trás. Vamos pro chute. Linda jogada. Pegou o goleiro. Mano, o cara lá tá marcando bem. Mas ele deu um vacilo. E quase custou caro pra eles. Escanteio. Vai tirar ali a zaga. Tô livre, hein. Bota na frente. Vamos passar atrás. Isso. O time vai tentando. Tá tudo muito apertado aí. Joga de... Vai, talvez... Calma. Lá do outro lado. Isso. Deu uma clareada boa. Ah, isso aí foi um chute, né, filho? Olha a minha nota. 5.9. Tá maluco. Por que que tá tão baixa, mano? Tocou por cima. Consegue o domínio. O marcador chegou bem. Zagueirão chegou bem. Ai, ai, ai. Quase roubei. 0x0, mano. Foi um jogo difícil. O time adversário marcou bem, mano. Os caras marcaram bem. A gente tem duas atividades. Acabei de fazer a primeira aqui. Leio um livro, né. Sobre o seu jogador favorito. Uma parada assim. E agora aqui, ó. Mano, eu falei pra vocês que não ia fazer fofoca de vestiário. Mas o treinador não tá me liberando. Eu tô quase fazendo já uma fofoquinha de vestiário. Será que eu solto, mano? Será que eu pego e me rebelo aqui, velho? Eu acho que eu vou dar uma rebelada, hein. Vou dar uma rebelada, hein. Pronto. Então jogar a IAM no ventilador. Porque eu quero sair do time e o treinador não tá me liberando. A direção não tá fazendo... Não tá me ajudando. Então é isso. Dei uma rebelada. Vamos ver se isso influencia alguma coisa. E olha só, mano. Com a nossa declaração, a gente fez alguma fofoca. Foi pra mídia, ó. Futuro treinador do Suencio é bastante questionado. A crise no Suencio parece não ter fim. Quando falamos do Suencio, as proporções sempre são maiores. Mano, o Lucas tentou ser diplomático ao falar sobre o futuro do treinador. E garantiu que ele ainda conta com apoio total do elenco. Então, ó. Não fui tão traíra assim. Porém, deixou escapar que há insatisfação. O time precisa aproveitar ao máximo o potencial de jogadores como eu. Que podem decidir o jogo. Então é isso, cara. A gente já deu aqui agora uma diretaça pro treinador. A gente botou ele aí talvez na berlinda, né. Talvez ele pode ser demitido. E eu quero ver se a direção me solta. Essa é a verdade. E novamente, eles não me liberaram. Então vamos pedir transferência de novo. A gente vai sair daqui. A gente tá criando já intriga. Vamos sair daqui a qualquer custo, mano. Temos a partida agora contra o Conventry City. Eles estão com 40 pontos. A gente tá com 48. Titular, apesar dessa briguinha com o treinador. Vamos tentar fazer o nosso melhor sempre. Já tá rolando a bola, hein. No jogo passado a gente jogou mal. Eu não achei a gente tão mal. Mas a nossa nota foi baixa, né. Tem que ficar ligado. O time já consegue escapar aqui na primeira. Ó a liberdade que estão me dando. Ah, filho. Eu vou botar na frente e não me pega mais, não. Já escapei. Tem um atacante chegando. Segurei. Ah, não vai dar pra passe, não. Vamos voltar atrás. Menin toca no meio. O time vai tentando. Vamos tentar aquele chute. Colocado. O goleiro foi buscar. Mano, essa finalização nossa tá muito forte, né. Meio que colocada assim, tirando do goleiro. Escanteio. Vai não, né. Bola perigosa. Vai lá, menin. É tua, pô. Fecha aí, mano. Isso. Sobriu pros caras ainda. Vai, menin. Fez o cruzamento. Olha que bola perigosa. Tá... Quase tomamos. Vai acabar o primeiro tempo. A gente tem talvez mais um ataquezinho. Boa bola. Dominou bem. Botou na frente. Vamos ajeitar o corpo. Pra fazer, bateu. Pegou o goleiro. Tivemos calma. Mano, ajeitou o corpo. Bateu. O goleiro catou, mano. Defesaça, velho. A jogada foi boa demais. Escanteio. Bola aqui. A gente vai tentar brigar na cabeça. Bola tá por ali ainda. Ah, a juiz acabou, mano. A bola tava ali pra gente fazer o gol, talvez, né. Enfim. Zero a zero. Segundo tempo. Bora. Tô partindo, hein. Boa bola pra gente correr. Como a gente gosta. Vamos pra cima. Tenta ali a finta do zagueirão. Fechou bem. Ia fazer um corte. O cara fechou muito bem, mano. Boa bola. Vamos lá. Reta final de jogo, pô. Toquei no meio. Boa bola. O time vai tentando. Tá tudo bloqueado aqui, mano. Isso. Vamos fazer o cruzamento. De esquerda. Pra quem chega, tira a zaga. Só faltava a gente tomar agora, hein. Só faltava a gente tomar agora. Vai. Ai, caramba, mano. Nossa, mais um jogo tenebroso, né. Nos últimos três jogos o time caiu muito. Empate pra gente péssimo. A gente não conseguiu cumprir os objetivos, né. Cumprimos, acho que, só um. E olha só, mano. Classificação. Ah, quero ver a classificação do campeonato aqui. A gente tá na segunda divisão, né. Não na Copa. Pera aí. Entramos na sexta posição. Entramos no G6 com empate. Inacreditável, mano. Inacreditável. A gente conseguiu, com esse empate aí, bem mais ou menos, entrar no G6, né. É, se não tá bom pra gente, né. A gente não tem feito jogos excelentes. Imagina pros outros. Que tão atrás da gente. Só pra vocês terem uma ideia de como tá difícil o campeonato. E, bom, ainda sem notícia. Isso aqui é notícia antiga, que não foi liberado. Tá rolando o mercado da bola. Mas, por enquanto, a gente não recebeu o propósito. Será que a gente não vai sair, mano? Vou até checar aqui, ó. Com vocês. Ó, não dá pra pedir. Porque eles tão analisando ainda. Enquanto isso, o Liverpool fechando aí com o N con Q. Excelente contratação. Tá? E o PUC, que joga na divisão que a gente joga, talvez esteja indo aí pro Mallorca. Bom, temos um jogo agora pela Emirates Cup, né. Contra o Derby. Um jogo aí bom, fora de casa. Não temos treino disponível. Então, vamos lá direto pro jogo. Entramos no segundo tempo, no lugar do atacante. O time tá vencendo de 2x0. Então, é só manter. Boa bola. Já faz uma graça aqui. Vamos pra cima. Dá um toquezinho pra frente. Ganha na velocidade. Calma, vamos segurar que a gente tá vencendo aí, ó. Boa bola. Vem o time. Ai! Chuta! Bateu na trave! Boa chegada do Swans. Era pra marcar o terceiro. A jogada foi boa. Vem. Olha o chute. Olha o chute! Rapaz do céu! Ganhei, driblei. Linda jogada do Lucas. Na velocidade. Escapando. Vamos pro chute, então, né. Invadiu o área pra bater cruzado! Gol! Gol! Laço do homem! Golaço, família! Foi um drible lá no meio do campo. Uma arrancada sensacional. E a finalização certa. Eu sinto que eu finalizo o melhor desse lado do campo. Quando a gente tá ali do lado direito, né. Quando a gente tá no nosso lado esquerdo, geralmente finaliza e o goleiro pega. Ou vai pra fora. Bateu bem no cantinho pra marcar o dele. Mas essa foi a jogada, ó. Se liga. Olha da onde a gente saiu, mano. A gente recuperou a bola aqui atrás. Ó, na raça. Rouba a bola. E aí, vem o marcador, ó. Como a gente consegue escapar numa pedalada, numa botada na frente ali. E depois a arrancada desigual, né. Essa arrancada é muito forte no nosso jogador. E aí, bateu bem. Bateu bonito. Lá vem um zagueirão lá. Mano, o zagueirão carrega na bola lá de trás. Já tá no ataque. Faz o passe. A bola vai chegar aqui. Pode tocar atrás pra gente marcar mais uma batida. Gol! Gol! Faz a máscara que ele marca mais um. Agora, no lugar certo. Foi como centroavante, né. Na posição certa, só esperou pra finalizar bem. Olha o passe do camisa 9. E aí, dominou e já toma. Lá no canto, sem chance nenhuma pro goleiro. Uma batida forte, ó. Mano, golaço, né. Pela jogada que o zagueirão veio lá de trás carregando. A gente marca mais um. 4x0 pro Suense. Lá vem o time de novo, ó. Tô passando. Deu um tapa lá na frente. O zagueirão foi bem. A gente recuperou. Segura. Escapa. Opa! Segue o jogo. Não foi falta não, seu juiz. Vamos pra cima dos caras então. Toma. Ele aplicou o drible, né. O corpo do jogador atrapalhou a gente. O cara foi driblado, mas o corpo dele não deixou a gente correr. Final de jogo. 4x0 fora o Bairro. O Suense, né. Despede uma goleada. Aí, tipo, sai zica de poucos gols. E a gente marca dois. Pô, a gente completou ainda dois objetivos. Faltou um objetivo pra completar. Mas, mesmo assim, a moral foi lá em cima. Partidas. E se liga, ó. Agora a gente tem um encontro aqui, né. Pra falar sobre essa classificação maravilhosa. E tem como eu tomar todos os créditos pra mim. Tem como elogiar o ambiente do time. Ou manter a humildade. Vou manter a humildade. Não vou elogiar o ambiente do time porque eu quero sair. Os caras não tão me liberando. Também não vou tomar o crédito pra mim porque o time jogou bem, né. O time todo jogou bem. E é isso, cara. Agora, o que a gente quer saber é... Vão me liberar ou não? Nada de notícias sobre transferência de Lucas. Ih, rapaz. Mas os caras não tão liberando, ó. Vou tentar mais uma vez, velho. Eu acho que não vai rolar, família. Eu acho que a gente vai ficar preso nesse time aqui por essa temporada, pelo menos. Deixa eu ver aqui como é que tá o calendário. A gente tem alguns dias ainda. Vamos ver o que vai rolar. Pedir de novo. Enquanto isso, a gente vai treinando aí e jogando. Rapaz do céu, mano. Os caras não liberaram de novo, tá. Passou uns dias e já responderam. Foi rápido dessa vez. Tentando de novo, ó. Depois que eu peço, não aparece a opção de pedir transferência e empréstimo de novo. Fica bloqueado ali, ó. Só dá pra pedir pra aposentar. Que não é o caso agora. E aí, depois que eles respondem, a gente consegue pedir de novo. Então, se eles tivessem aceito transferência, já teria botado a gente na lista de transferência e não dava mais pra pedir. Mas volta as opções, porque eles não liberam, mano. Os caras tão segurando mesmo. E agora a gente tem um jogo, tá. Contra quem? Contra o Blackpool. Dá pra ganhar, hein. Estão só com 19 pontos. Deixa eu ver que posição eles são. Eles estão na zona de rebaixamento. É aquele jogo, hein. Aquele jogo pra, mano, vitória maiúscula aqui e se consolidar de vez no G6. Valendo, valendo. Aquele jogo pra lavar a alma, como eu falei pra vocês. Estamos jogando na ponta aqui, velho. Vai passar já o lateral, ó. Boa bola. Aí, devolveu. Boa bola. Boa jogada. Ai, nem tanto, né. Ia ser boa jogada se a gente acertasse o passe. Ih, rapaz. Contra-ataque. Madini carrega a bola, tocou atrás. Vou marcar lá o lateral. Olha lá. Ponta, na verdade, né. Eu tô de lateral. Olha o chute. Fiche. Escanteio. Blackpool começa pressionando. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vamos ver se o goleiro passa em mim. Eu tô livre, mano. Demorou muito. Consegui dominar já e botar a bola na frente. Sim, mano. 22 vem junto. Corre bem, 22. Tem ninguém na área. Segura, segura. Isso. Boa bola. Ah, e onde é que tu vai, filho? Que isso, mano. Bola volta pra gente. Isso. Cruzamento. Foi direto no gol isso aí, né. Fechamos. Ganhamos. Ih, rapaz. Pegou a gente, hein. Senti, caramba. Só faltava essa. Só faltava essa. Vamos pro contra-ataque, né. Vou passar pelo meio aqui. Tocou. Tenta o chute colocado. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Recuperou uma bola. Lá vem o Swens. Escapou. Passa, passa, passa aqui. Passa aqui. Pode devolver na gente. Ai, tô com... Não, 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 não. Baseada. Final de primeiro tempo. Não sei se meu jogador tá sentindo ainda ou não. Vamos ver o que vai rolar aí, cara. Mas tô com medo disso aí virar uma lesão séria. Porque ele ficou com o sinal de machucado aí durante muito tempo. Cadê, cadê? Vamos ver agora. Ah, sumiu, sumiu. Tamo de boa. Tamo de boa. Agora a parada é o seguinte, né. Tem que vencer esse time que tá na zona de baixamento. Pelo amor de Deus. Pô, bola. Ninguém foi dar o combate. O passe, a batida. Fischer. Tá maluco o time. Nossa, a gente tá vacilando demais. Tamo jogando mal, pô. O time tá mal demais. Tirou. Olha que bola perigosa aqui, mano. Olha que perigo, velho. Até que a gente foi bem agora. Olha, olha. Que isso. Boa. Contra-ataque. Vou partir lá na frente. Conseguimos dominar. Não, escapamos ainda. Escapamos do primeiro. Já fechou outro bem. Faz uma gracinha. Segura. Passa aí, lateral. Isso. Foi bem agora o lateral. Manning, pode fazer o cruzamento. Pode bater. Faz o cruzamento agora. O gol. Pra fora, velho. Que que foi isso? Família. Que gol horrível. Perdido, velho. O cara cabeceou pro outro lado. Não sei se vocês viram, mano. A trave tava de um lado. Ele cabeceou pro outro. Ih, olha os caras chegando aí. Blackpool vai vindo. Boa. Arrombada linda. Tocou aqui pra gente. Vai passar o... Isso. O Manning passou. Eu vou dar mais opção pra ele. Ele solta a bola. A gente consegue escapar no meio de dois. A batida pra fora. Boa chegada. Ih, que bolão. Nas costas do Manning. Boa. Recuperou bem. Desiste não. Desiste não. Vou até dar uma ajuda pra ele aqui, mano. Ai, conseguiu girar, mano. Ih. Tira, 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 tira. Tô aqui atrás. Vai acabar o jogo. A gente tem que tentar mais um ataque. Ah. Guga, foi o segundo gol no Sheffield United. Tô morto, mas eu vou. Já bota na frente. Não vai dar pra ir pro chute, não. Consegue deblar o primeiro. Tenta trazer pro meio. O chute, golaço. Gol. A jogada individual. Ele tira ali, mano. No esculacho. E aí finaliza no ângulo. Que isso. Que gol. Gol. Ele marca aos 90. E chega a 10 gols em 30 partidas. O camisa 21. Faz um golaço. Como a gente arrancou, mano. Esse zagueiro, ele vai e fecha bem. A gente consegue puxar e escapar dele. Olha como a gente dá uma penteada bonita. Escapa dele. E aí traz pro meio. Eu fui tentar adiantar o corpo. Cria mais espaço. Fez o drible. Ele sai ali do zagueirão. E aí um chute forte sem chance pro goleiro. Final de papo, mano. Três pontos. Era pra ser um jogo mais tranquilo. Mas foi na emoção mesmo. Gol dramático. Garante vitória. Mas o que a gente quer saber é... Vão liberar a gente ou não, mano? Nada sobre contratações. Nenhuma novidade. É, rapaziada. Eu acho que a gente vai mofar aqui nesse time essa temporada. Eles estão analisando o pedido ainda, tá? Então, ó. Pelo menos a gente tem uma esperança. Porque a gente tá nos últimos dias, velho. Se a gente chegar aqui em calendário, se liga. Mano, faltam três dias pra janela fechar. Eu tô pessimista. Eu acho que não vai rolar não, mano. Vamos treinar aqui, tá? Eu acho que não vai rolar, infelizmente. O que é triste. A gente brigou com o treinador. Jogando bem. Fazendo gol. Mas, mano, não vem proposta. Os caras não liberam. Não tem jeito, ó. Dia final. Deixa eu ver aqui. Ainda não pensaram. Então, numa dessa. Avançaram uma hora. Vem proposta. Vem proposta. Ó, aqui o PMB saiu do PSG. Foi pro Bahia de Munique. Nada, 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 mano. Nada. Opa. Eles botaram a gente na lista de transferência. E agora, ó. Status. Na lista de transferência. Será que vai acontecer nas últimas horas? Deixa eu ver notícias. Momento importantíssimo. É, não diz aqui, ó. Que a gente foi botado na lista de transferência. Mas a gente sabe que o Lucas tá. Tem que vir uma proposta, rapaziada. Tem que vir uma proposta. É agora. Nada de proposta. Nada de proposta. Vamos avançar mais uma hora. Dia final. Tá? A gente tá na lista de transferência. O time tá ouvindo oferta pela gente. Mas, por enquanto, não chegou nada. Tô olhando aqui, ó. Não vem, cara. Tá vendo, ó. Não tem notícia aqui, cara. Tamo olhando, mas não tem notícia aqui de transferência. Só que a gente foi liberado pra lista de transferência. Mas, notícia é proposta concreta nada. Firmino saiu do Liverpool. Doideira. Bom, galera. Faltam cinco horas. E eu sei que vocês estão ansiosos pra saber se a gente vai mudar de time ou não. Porém, só vamos descobrir no próximo episódio do Meu Jogador. Então, fiquem ligados. E até mais. E até mais. E até mais.